salve acelerados bem-vindo a Palm Beach para você que já me viu ali de vermelho meio vestido de vermelho hoje eu trouxe esse amarelão compete com a Ferrari Lamborghini Huracan aliás a gente não fez um volta rápida ainda no Velocitar porque não teve nenhum dono ainda que deu essa chance para a gente fazer o Volta Rápida então a gente tá aqui em Palm Beach para fazer essa Volta Rápida e eu tenho mais uma surpresinha você vem sempre aqui pensa se eu ia aparecer em Palm Beach e não ia te chamar meu irmão quando nasceu de mamãe que puxaram pelo nariz não que o meu seja tão tão pequeno mas era muito mais bonito em depois de três anos me chamou me chamou para mim me conta aqui um pouquinho desse teu charango aqui bom na verdade isso aqui é o meu xodó você tava presente lá eu só não tava na presente quando eles te deram o carro assim porque eu deveria eu ajudei naquele setup de Indianapolis até hoje não conta senão o Elinho vai tá olhando não conto não conta não conta sempre que é o piececar aqui quando eu ganhei as o que foi um dos milhacking em 2013 eles dá o de presente para o vencedor e numa negociação com a equipe que a gente corria tem para mim vamos brincar um pouquinho agora menos você sempre brinco na 64 sobre a porta para fora para para vocês vão ter que se falar né como é tradição acelerados e eu ganhei o para o ímpar e terei a honra de emprestar o meu capacete para a tônica, né? Muito obrigado. Espero que você não perca aí um meio segundo, um segundinho. A gente colocou aberto para caber o nariz. A sétima geração da lenda americana foi lançada em 2013 e resgatou o clássico nome Stingray, a raia em inglês, da segunda fase do esportivo. O 6.2 V8 tem mais de 450 cavalos e o do Tony, infelizmente, era automático e não o manual de sete marchas. Mas tudo bem, a sétima geração do Corvette tem distribuição de peso perfeita entre os eixos. Suspensão com elementos de alumínio e é considerada pela imprensa americana um dos melhores esportivos que já saiu da terra das rosquinhas. Se o C7 é o melhor Corvette da história, o Huracan não deixa por menos. Cheio de fibra de carbono e alumínio, ele faz parte de uma nova leva de Lamborghinis que são tão bons de guiar como de olhar. O 5.2 V10 joga 610 cavalos nas quatro rodas através da transmissão de dupla embreagem de sete marchas e os 100 por hora chegam em três segundos. Na versão performante, aliás, o Huracan é o carro mais rápido da história a completar o circuito de Nürburgring. E para a gente ter essa bela lambo, a galera da Lulavi colaborou muito. Se você quer alugar um carro em Miami e dar um rolê, confere o site dos caras aí que vale muito a pena. A gente que vem de Interlagos, a gente está nos carrinhos mais modernos que o que a gente andava quando criança, hein? Uma pista de mobilete, caramba. Como você demorou com o seu Rogue e perdeu a estreia da nossa volta rápida aqui com o Cayenne, ele virou um 40.1, que prova que a pista é muito maior do que o Velocitar. E, amigo, tem uma reta aqui com essa lambo, vai passar gritando bonito e vai chegar uns 250 ali no final. Vai, bota aí. Quando eu fui fazer uma volta rápida, foi aqui que eu achei grama, ó. Foi você que botou? Nada rápido, eu perdi a freada do meu trem. Olha o que anda isso aqui, cara. Caraca, se não tiver freio, é... Olha, esse teu carro, você recebeu em 2013 mesmo ou em 2014? Isso aqui é um monso, velho. Olha o lado dele. Olha que você está de lado, velho. Dá para ver com o outro mesor aí. Olha, aí sim, ó, tudo de lado. Estou pegando também, ó. Pode empurrar, é seu carro, né? Aí vem. Você tinha que fazer parte do acelerado, disse que você é um bom tester, viu? Já te deu o rato na reta, mano. Deu o rato, ó. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí quem sai de frente, isso aqui pesa lá. Cuidado com a zebra, hein? Você que está por dentro, meu irmão. Pode fazer drifting. Pode fazer drifting que eu estou filmando, vai. É um grande prazer ter você dentro do acelerados. Isso foi, obrigado. Obrigado por trazer essa sua viatura aqui. Agora eu posso fazer uma volta rápida com ela ou não? Pode, pode. Pode, pode. Então está fechado. Vamos para o box, então. Esse aqui não fica tanto de lado. É, 4x4, Mané, como é que vai ficar de lado isso aí, ó? Eu queria que ele ficasse mais de lado, uai. Estou pagando. Caiu até meu áudio aqui, ó. Ai. A gente fez um drifting ali, não? Não foi dramático, mas... Mas você queria que eu batesse? Não, batesse não porque o carro é seu. Cadê o carro? Por favor. É, auxílio. Auxílio. Agora, esse aqui é o de motoboy, né? Tem aquele... Agora nós temos que fazer uma volta rápida. Ele disse que cede o carro para mim. Mas e uma proposta ousada aqui? Aousada! Já que você nunca anda como passageiro com a gente, e se você fosse de passageiro com o Tony na volta rápida do Corvette, abrindo minha sessão aqui, a primeira volta rápida. E ele de passageiro com você na lamba. Ele já andou comigo de F40 lá em Fiorano. Na chuva. A pior coisa que eu já fiz lá. O carro não era nem dele. Fechado. E aí o papo rende mais. Então vamos? Bola. Ah, hoje eu quero ver você de passageiro, hein? Olha, a única outra vez que eu andei com alguém foi com o Shumi lá em Fiorano, hein? Não dá pra entrar junto com o piloto. Vou filmar também. Pronto. Ah, beleza. Tá mudando bem de marcha. Eu não sei se eu faço xixi ou cocô, velho. Você não precisa tentar abrir com a sua boca. Eu já sei como que é, tá? Olha. Olha. Ai. Ai, Jesus. Eu vou ter que filmar isso. Salve acelerados, estamos aqui. Direto de Palm Beach, meio de lado. Olha ali, ó. Cássio Cortes, Tony Canahan. Afestruz, rapaz. Mas com freia. Fala que carro que a gente tá. Tamo em Palm Beach. Não, isso a gente já falou. Lá, no carro. Você tá concentrado? Tô de Corvette. Tô perdendo a concentração aqui, mano. Oi, 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 oi. Corvetteão. Rapaz, ó. Aqui de... Que ele ganhou na... Que velho, é o meu peixe, o cara que eu ganhei em Dianapa. Tô gravando com acelerados. Rapaz do céu. Freia esse treco aí, ó. Cento e trinta e poucas milhas. Só espera que tenha freio. Tem? Tem não. Ó, não vai driftar, hein. Nossa. Ai, eu abri uma exceção pra você andar. E você vem fazer um negócio desse comigo? Ó, ai. Valeu acelerado! Alô, 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 alô. Vamos comemorar? Tá bom, né? Tá bom. Acho que acabou o seu pneu, hein? Acho que não era na pista que tinha que ir, mas tudo bem. É Tony, né? Aqui. Tá bom. Olha. Aqui, acho que não pode. Eu já tirei o cinto aqui pra sair daqui, que não é legal esse sentimento de... Onde é que cabe essa porta aqui, filho? Tchau, fica aí. No botão, amigão. Aí, cito. É uma noite moderna, rapaz. A gente não tá acostumado com um treco desse. Foi a minha vez. Ai, meu pai. Se xingar, como é que faz? Eles blipam? Blip. Desculpa. Ficou. Falei até a palavra, não. Mas não é tão forte. O que é eu? Olha aqui. Cala a boca, Ruben. Eu quero descer. Filma aí. Filma só. Eu quero descer. Ai, ai, ai. O que é isso? Tira, pai, no freio, cara. Ui. Ah, mas cortou a pista. Olha o cone. Ok, mas vai virar, vai 10 segundos. Ai. Boa, moço. Ó. Ó. Olha lá, botou de lado. O que falou que não sai de trás? Botou o 4x4 de lado. Rapaz. Bicho. Vou te falar, meu. Ai, cacete. Freio. Ai, a grama. Ai, cara. Que dano, hein. Colocou na graminha. O cara quer sair de traseira, cara. Pô, o velhinho ainda tá com a mão ou não? Não, o homem eu caguei demais. Ai. E a carte todo dia. A góis de cachorro. Que dano. Que dano. Pô, maquinha. A grama. E aquele barulho? Era do freio. Será que vamos confiar? Que barulho? Ai, rapaz. Olha aí, até 15 mil é mais rápido. Ó, cento aí. Cento aí. Sessenta. Cento e sessenta. Cento e sessenta. Ai, caramba, cacete. Pui. Ué. Oh. 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 Vai, não vai fazer a chiqueira aqui. Caramba. Eu vou, eu vou. Ah. Uau. Essa ficou recordeada acelerada aqui, cara. Não tem como bater esse... Não, tá doido, velho. É, olha. Pô, tô vendendo a Corvette por 10 dólares. Quer levar? Que lixo. Pô, mas foi legal, hein? Bora, não? Com o campeão da Indy das 500 milhas de Indianápolis no pilote, o Corvetão Stingray cravou um 36.9 em Palm Beach. Já a Lambo Huracan, nas mãos do Rubito, mostrou ser um touro bravo e fez um temporal na casa de 1,28. Quanto será que ela viraria no Velocità? Ajuda a nós aí, donos de Lambo no Brasil. O cara não sabe brincar, pô. O freio tava tremendo lá na saída da rede. Ah, era o freio, né? Posso sentar? E aí? Não, e aí não, vou sentar. É até baixo, hein? Não, mas foi legal. É que a gente... Você não sabe brincar? Nós, como pilotos, é sempre muito difícil andar do lado. Eles gostam de ir comigo, porque eles vão pegando uma manhãzinha, um negócio e tal. Eu tenho três, mas eu não gosto. Você não sabe brincar? Não, não. Desde pequeno. Esse carrinho, quanto foi o tempo dele? Temos, então, estreando um novo quadro, que é a Volta Rápida com Rubens Borkello, featuring Tony Ganan. Aí, aí. O Cayenne virou 1,40, né? 1,40.1. 1,41, 1,1. Não, senhor, 1,40.1. Nossa, que lindo. E ali foi o Corvette baixando para 1,36.9. É. Baixou quase 4 segundos da Cayenne. E aqui? Isso aqui deve ter entrado na casa de 20. Esse aqui eu fiquei olhando o cronômetro para ver se era isso mesmo. 28,5. É. É muito potável. Bicho, acelera. 25 mil é mais rápido. Mas botamos de lado. Quem falou que o 4x4 não fica de lado? Bom, rapaz, olha. Vou falar que não é por nada não, mas o cara guia demais. Demais. Quando eu crescer, eu quero ser que nem ele. Para você, acelerado, que curtiu, continue mandando suas opiniões. A gente está aqui em Palm Beach testando os carros que alguns dos donos não quiseram emprestar lá para a gente lá em... Por que será? Fosse no banheiro? Eu vou embora. Tchau. Valeu, acelerado. Valeu, acelerado. Tá cortando. Tá cortando. Ai, ai, ai. Tá cortando o pneu também. Essa zebra eu acho que não podia ter pego então. Não, eu acho que não foi legal para a pata traseira. Vai dar um zerinho com essa aqui também? Não, não dá mesmo. O que é isso? É o freio de mão. Bonitinho, né? Boa.